A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá. Vamos lá. Por que você drive assim, você? Nós devemos ter sido mortos. Por isso, senhor. Nós devemos ter sido caído. Caído? Por quem? Os homens que você falou? Eles não são men, senhor. Eles são mortos. Mortos? Sim, senhor. Os homens. Os mortos. Os mortos. Os mortos. Os mortos, os mortos, os mortos. Os mortos, os mortos às vidas à noite. Olha. Here they come. Look. Look. Excuse me, please. Have you got a match? Did I frighten you? I'm sorry. I'm ugly enough, I suppose. No, it wasn't you. Something happened back on the road there. We stopped to speak to some men. Our driver told us they weren't men at all. He said they were corpses. Corpses? Surely you don't believe it, do you? No. I don't know. Haiti is full of nonsense and superstition. They're always mixed up with a lot of mysteries that will turn your hair gray. I've been a missionary here for, oh, 30 years. And at times, I don't know what to think. Come, let's go in the house. Oh, yes. Come, then. Is, uh... Is Mr. Beaumont in? You're expected, Dr. Bruner. Yes. Yes, I... I've been sent for to marry someone. Maybe, uh... How long is it that you know Mr. Beaumont? Oh, only a few days. Madeleine introduced him on the docks in Port-au-Prince. Oh, and you? I met him on the ship coming from New York. He was very kind during the voyage. Oh, Madeleine and I planned to be married the moment she arrived. But Mr. Beaumont persuaded us to come here. He promised to take me out of the bank at Port-au-Prince and send me to New York as his agent. Hmm. Strange. Very strange. You... I'll tell Mr. Beaumont you're here. Well... It's all right, isn't it, Doctor? Oh... I guess so. You see, I... I've only met Mr. Beaumont once or twice. But... But he never struck me like a man that'll take the trouble to play his fairy godfather to a young couple like you. Unless... Unless what, sir? I suppose you'll think I'm a meddling old fool, but... You know, I'd feel a good deal better if you'd clear out of this place after you're married and have nothing more to do with Mr. Beaumont. The young people have arrived, sir. And Dr. Bruner. They're waiting in the reception hall. Show them to their room. And tell them I'm out. Yes. No, wait. Perhaps I'd better see them. It might look odd if I didn't. Very odd, sir. Especially as Dr. Bruner is a trifle skeptical as to your... Motives, sir. Never mind my motives. Has that other person sent word yet? No, sir. Not yet, sir. He's 24 hours late. I wish you'd keep away from... That man, sir. He'll make trouble for you. You needn't worry about that. I'm not afraid of him. I'm not easily frightened, sir. You should know that. But what you're planning is dangerous. Don't you suppose I know that, Silver? You don't seem to realize what this girl means to me. Why, I'd sacrifice anything I have in the world for her. Nothing matters if I can't have her. I think... I think you like Haiti. Most people that... Oh. Madeline! I'm delighted to see you. Neil, you're more than welcome. Thank you, sir. Doctor, it was very kind of you to come. I know what a busy man you are. No, no, not at all. There's a native family live out here that I've been trying to see for a long time. After this young couple are safely married, I'll leave. But surely you'll stay for dinner after the ceremony. No, no, no. No, I must run along. Well, that's a great pity. We had something very special prepared for this occasion. It was very good of you, Madeline, for humor, the whim of a lonely man. There was so little time to prepare. I couldn't do half the things I wanted to for you. You've done more than enough already, Mr. Beaumont, for a comparison giving Neil a position in the state. Neil? Yes. Yes, indeed. Oh, yes, of course. I'm sure Neil will make a very good agent. But you must be tired after your drive. You'll get some rest. Silver! Silver will show you to your rooms. This way, please. We'll be right back. We'll be right back. We'll see you next time. Vamos lá. 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 Ela está amizando. Ela está amizando. Mas não com você. Você tem que se casar dentro de uma hora. Tem que ser um caminho. Tem que ser um caminho. Tem que ser um caminho. A cost. A cost é heavy. Você me dá o que eu quiser, e você pode perguntar qualquer coisa. Não! Não isso! Não! Não, não, não. Não, não, não. Time is very brief. Humans, do you share, if I am to help you? Keep it, monsieur. Keep it. You may change your mind. Send me word when you use it. I'll find another way. There is no other way. They are driving away, evil spirits. Close it. Close it. I love you, Madeline, more than anything else in this whole world, dear. Heaven or hell lies the mystical wall for me. You can raise me up to paradise, or you can blast my word into nothingness. There's time even yet, dear. I can make you the envy of every woman. I'll give my life to make you happy. Oh, listen to me, dear, before it's too late. Don't. Don't. Don't go into that room. We can be in Quarter Prince in half an hour. There's a boat sailing at midnight. And... You've been so wonderful. Don't spoil every day. Now? One last gift before I lose you forever. We are gathered together here in the sight of God and in the face of this company to join together this man, this woman, in holy matrimony. Faith. One last day! Number one, two of them. Don't struggle. героia! Raia! has aura. Ha-ha! Whaaah! Er-oh! Raaaaaaaaaaaaaa! Não, não! A Toast to the Bride, to Beauty's Queen. Gladly, my lord. Leave but a kiss within the glass. Fair Gypsy, leave my fortune. What do you see in the glass? I see happiness. I see love far more than you deserve. Is that all? No, I see... What is it? I see death. Madeline! Madeline, what's wrong? Madeline, my dear, please. No! No! Madeline! Madeline! Can't we do something? Jesus! Jesus! Madeline! 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 My wife! My wife! My wife! Madeline! locale! Madeline! A CIDADE NO BRASIL Amen. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL NEO! 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 It's... Vamos lá. 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 O que é que tem com Madeline? Eu kissed ela e ela estava lá na caixa. E ela era fria. Me explica. Agora, eu explico. Quando há uma superstição, você vai encontrar também a practice. Agora, você lembra o que o driver disse na noite ele foi de Beaumont? Oh, sobre aqueles incríveis criaturas. Ele disse que eram corposos de sua casa. Agora, essa é a superstição. Agora, para a prática. O gols que stealam os corpos dos graves são supostos de colocar eles no primeiro lugar. Você quer dizer que Madeline foi morta para que alguém pudesse steal a dead body? Ah, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Gente, não, não. Deixa eu te ver. Não tem a mensagem. Você não acredita isso, do você? Tem muitas pessoas que foram mortos, que foram mortos e morreram e morreram por anos. Agora, se naturem pode tocar pranks assim, por que não é possível fazer pranks com nature? Oh, eu não sei. Não, eu não sei. O que você disse que ele viu mortos, morreram. Ele não. Mas ele viu com os meninos vivos em tudo. Mas isso e isso. A coisa que me confusou. Eu não entendo. Não, não me engano. Não me engano. Eu 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 vou ler isso para você. É em francês. Você fala francês? Não. Eu não me engano. 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 Eu vou ler para você. Eu vou ler para você. Se você pode ler. Eu não me engano. 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 Eu acho que é um nome. Native word. Native word. Exatamente. Eu não me engano. Eu vou ler em casa. Eu não me engano. Eu aftermei o meu homem. Eu me engano. Eu me engano. Eu vou ler meu homem. Eu vou ler ele mesmo. Eu não o meu nome. A detective do in Haiti. Eu não me engano. Eu não atimo a זה. Vocês têm توcaso. Doutor. Eu não tenho certeza. Doutor. Eu não me engano. Você não conhece com esse íon. Os coronais. Os coronais são medo de me engano. Eu não. Eu tenho amigos das comandas nadores. Eu tenho amigos do nador disso. They'll tell me things that no gendarme could ever get out of them. Because... I'm a preacher. They think I'm a magician. Before we get through with this thing, we may uncover sins that even the devil would be ashamed of. Oh, these witch doctors. Let's go. A CIDADE NO BRASIL Madeline. A CIDADE NO BRASIL Madeline. Foolish things. They can't bring back the light to those eyes. I was mad to do this. But if you'd have smiled on me, I'd have done anything for you. Given you anything. I thought that beauty alone would satisfy. But the soul is gone. I can't bear those empty, staring eyes. Oh, forgive me, Madeline. Forgive me. I can't bear it any longer. I must take you back. Back to the grave, Monsieur? No. You must put the light back into her eyes. And bring laughter to her lips. She must be gay and happy again. You paint a charming picture, Monsieur. One that I should like to see myself. You must bring her back. Aren't you trying to find, Monsieur? How do you suppose those eyes will regard you... ...when the brain is able to understand? ...when the brain tell you. Better to see hatred in them than that dreadful emptiness. Perhaps you're right. It would be a pity to destroy such a lovely flower. Let's drink to the future of this flower. A glass of wine? Silver, bring wine. We have a toast to drink. We have a toast to drink. For the future, Monsieur. We have a toast to drink. Only a pinpoint, Monsieur. A flower. Or perhaps a glass of wine. You, what are you trying to do to me? I have other plans for Mademoiselle. I am afraid you might not agree. I have taken a fancy to you, Monsieur. Silver! 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 Não, não! 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 Não, 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 não! Não, 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 não! Não, não, não! Não, 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 não, não! Não, 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 não! Não, não, não! Não, 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 não! Não, não, eu não posso. Eu não posso. Eu não posso. É sua vez. Você está em um caminho. Eu vou te dar de fora. Shhh. Ele, meu querido. Eu não posso. Eu estou indo para você. Eu estou indo para você. Ele vai te dar de fora... 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Can you still hear me? It is unfortunate you are no longer able to speak. I should be interested to hear you describe your symptoms. Você vê, você é o primeiro homem que conhece o que está acontecendo. Você vê, você é o primeiro homem que conhece o homem. – Peguei. 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 Você refused to shake hands once. Eu lembro. Bem, bem. Nós entendemos um outro melhor agora. Eu lembro. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.